Tô com alguém que passeando, me deu uma dor do lado do jardim Tô com alguém que passeando, me deu uma dor do lado do jardim Que aqui aproveitando, e ela respondeu assim Até logo o jacaré, até logo o jacaré Até logo o jacaré, até logo o meu vestido, muito bem você é Meu bem, um outro dia, foi que lhe dá explicação O meu bem, um outro dia, foi que lhe dá explicação A chorada nesse dia, que eu lhe desse meu perdão Eu fiz cara de malvado, pode ter satisfação Eu fiz cara de malvado, pode ter satisfação Eu sou muito educado, mas eu lhe dei uma missão Até logo o jacaré, até logo o jacaré Tchau, adeus, bye-bye Tchau, adeus, bye-bye Tchau, adeus, bye-bye Tchau, adeus, bye-bye Tchau, adeus Tchau, adeus, bye-bye 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 De coberta, em meio de uma pedra só Quando eu tô aberto a me dizer Cigarro, vem me calcitar E aí, mas eu desmaiei Eu lhe dei cigarro e me dei olhando Só que eu morro, vem me calcitar E aí, mas eu desmaiei Meu corpo viu, mas o corpo fugiu Quando aquela voz fica calma, só me ilusitado Ele limita o cintado E aí, mas eu desmaiei Eu lhe dei cigarro e me deu olhando Obrigado! Muito boa noite, boa noite, boa noite a noite Deixa eu ver Todo mundo hoje aqui Prestigiando a nossa apresentação Tem gente até que tá pela segunda vez Sinal de que Não foi tão ruim da outra vez Pelo menos as pessoas que estão aqui Não acharam, então muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela presença de todos vocês Eu tô muito honrado de poder estar cantando aqui Na pousada do Rio Quente Acho que pela segunda vez Eu estive aqui há muitos e muitos e muitos anos atrás Quando aqui existiam apenas alguns hotéis Ainda simples naquela ocasião Havia o fenômeno das alas Ainda assim Mas a estrutura não tinha sido montada dessa maneira Que foi feita agora E eu quero parabenizar A todo o pessoal que cuida Desta, vamos dizer Desta coisa maravilhosa que eu vou usar Os brasileiros Às vezes vão no exterior Né? Pra conhecerem as coisas lá de fora E aqui no Brasil A gente tem tanta coisa do Rio Isso aqui é um exemplo Típico De que É uma estrutura de primeiríssimo mundo Indiscutível mesmo Né? E nós ficamos utiliza Principalmente porque aqui se vêem reunidas famílias Eu sou da opinião de que família é uma coisa sagrada Né? Quem tá junto com a família Tá junto com Deus Então eu acho que a família em primeiro lugar A família é o princípio básico de tudo Então isso é que a gente vê Muito bonito aqui E eu espero que continue Sempre assim Né? Vamos cantar Cantar algumas canções Que marcaram a minha carreira Eu nem falei boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Eu acho que é melhor a gente dividir por homens e mulheres Vamos ver como é que anda o ânimo das mulheres Só as mulheres Por favor Boa noite Que bonito, né? A voz feminina parece assim uma música, né? Olha que bonito Bonito Mas vamos ver os homens Vamos ver como é que tá o ânimo das mulheres Se os homens estão animadinhos Só os homens O que é de um favor? Não ligam Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite O pessoal fala grosso É brincadeira, né? O pessoal fala grosso É igual É igual É É Até o Val tá falando grosso aqui, rapaz Muito bem Vamos cantar uma coisa romântica então Pra vocês Quem gosta de música romântica Por favor, levanta o dedão do pé direito Pra parodiar o nosso querido Parodiando o nosso querido Johnny Que é o nosso professor de aeróbica submarina Cadê o Johnny? O Johnny é esse que não vê Deixa aqui Cadê ele? 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 Ele mandou o pessoal fazer uma ginástica Será que ele esqueceu que ele tava lá em cima E o pessoal tava lá embaixo? Coltou na cabeça, a faça da arma Tem negócio todo O pessoal fala Mas é um amigo, por favor Vamos cantar aqui Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Se eu penso o que vai partir Amanhã eu te chamarei Saber o que não vai soltar Jamais eu te imaginei E tão só que o meu sofrer Eu sei que o meu ajuda a esquecer da minha amor É o meu amor É o meu amor Nem quem disse os meus olhos Olhos mais perto dos olhos Olhos assim Não existem mais Não existem mais Quando eu te vejo E tu me olhas assim Eu só tô feliz E te amo Te amo, te amo Se me olhas assim Com um olhar tão sincero Eu esqueço o teu amor De perder teu amor De perder teu amor Em feitiço De atr Deixa o mundo gerar E te visar Te faço o teuiero Deber teu voa Deber teu 사람들 Deixa a minha vida Pasar Essa é pra ficar com nós e eu não tô vendo Sem que mais nada me conheço pra você Não me faz que eu não fico para eu te sinto pra você Ó querido, eu juro que eu mais do que sempre Meu coração, nem só a você, meu amor Se um dia for o remédio, meu amor Sem você aqui não vai ter mais dor Talvez você já deixou de voltar Bota-me que eu vou viver pra sempre a lamentar Só me merece pra então, dizer a Deus de onde está Nós somos ninguém Eu tenho tudo sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você, meu amor Tu és grande sucesso na parada do amor Eu tenho tudo sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você, meu amor A gente já não fala mais de amor A gente já não fala mais pra nada Você não sabe mais pra minha noite Eu tenho tudo sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você, meu amor A vida não é graça sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você, meu amor Eu tenho tudo sem você Eu tenho tudo sem você, meu amor Ele foi e nasceu uma grande amizade e me tornei compadre dele, sou padrinho da primeira filha, padrinho de batido, né, da primeira filha dele. E ele produziu três discos mesmo, por ocasião, e como ele era uma pessoa que vivia muito à frente no seu tempo, ele se foi nesse planeta muito antes do que deveria ter ido. Na verdade, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa criativa, eu sabia que no dia que eu conheci que ele realmente iria se tornar um grande astro, pelas suas ideias, antes de qualquer coisa eu era um pensador. E eu vou fazer um tributo a uma grande figura de todos nós amamos, no fundo do coração, que se chama Raul Seixas, para mim, Raul Seixas. E eu tenho muita saudade. Essa música que ele fez para mim, eu devia ter gravado, mas acontece que eu fiquei com medo, porque ela falava de padre, falava de mim, eu sou muito chegado à igreja, aquela coisa toda, e eu fiquei na época meio, aquela coisa assim, de gravar uma música, desse jeito. Mas ela fez um grande sucesso com ele mesmo cantando, e eu vou cantar ela para vocês hoje, ela se chama Medo da Churra. No dia que ele me mostrou, eu falei, compadre, já saí mandando para cantar. Para fazer besteira. A música vai dizer muito, tá certo? Nunca tem coisas razões. É bem que você pense que eu sou o seu escravo. Dizendo que eu sou o seu marido, e não posso partir. Como as pedras imóveis da praia, eu vivo ao seu lado, sem saber, dos amores que a vida me trouxe, Eu não me pude viver, eu não me pude viver, eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo da chuva, Só me adaptar, essa galera que anda. Pois a chuva voltando na terra traz coisas voando, Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida. Pelas pedras que chovam sozinhas, no mesmo lugar Não posso entender, tanta gente aceitando mentira E que os sonhos desfazem aqui, que o pai me falou Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim Mesmo hoje eu sei, que ninguém me sinta feliz Eu perdi o meu medo, o meu medo, o meu medo na chuva Pois a chuva voltando pra terra, duas coisas voaram Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Pelas pedras que chovam sozinhas, no mesmo lugar 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 Dê-me um palmo, vamos lá. 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 Dê-me um palmo. Dê-me um palmo, vamos lá. Dê-me um palmo, vamos lá. Dê-me um palmo, vamos lá. Dê-me um palmo. Dê-me um palmo. Dê-me um palmo. Dê-me um palmo, vamos lá. 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 Amém. Sousa-me, se soplante, amor, scousa-me, la boca pido me la charme de ti. Amor e paci a mim, amore e paci a mim, amore e paci a mim, e se me vencerai, encontrai-me. Amor e paci a mim, amore e paci a mim, amore e paci a mim, amore e paci a mim. Amor e paci a mim, amore 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 e paci a mim Você não veio com aquele camisolão que você veio no outro show? E você hoje não está dormindo muito não. Olha que bonitinha. Dá um beijinho contigo. Um beijoqueiro, um beijoqueiro. Juntou uma beijoqueira com um beijoqueiro. Outro dia eu vim plantar aqui. Isso aconteceu comigo? Eu saí daqui hoje de ontem. De tanto beijar. Sorela tem uns 412 beijos. Tem que fazer um beijinho? Bonito, hein? Olha que pessoal bonito. Todo mundo da época da Jovem Guarda. Esse aqui é o pessoal da Jovem Guarda. Eles aqui são. Não é da época da época. É desta época da Jovem Guarda. Vamos cantar então um beijinho de homenagem às mulheres que eu gravei no disco. E você sabe que os homens sem a pretensão de acharem que eles são os donos do mundo. Que eles mandam em tudo. Na verdade, os homens não mandam em nada. Porque quem manda nos homens são as mulheres. Logo, as mulheres é que são as quentes. Hoje eu vou pôr ela fora. São as mulheres. Foi todo um beijinho de homens. Então eu vou pôr ela fora. Eu vou pôr ela fora. O Juju também já tá me invocando comigo. Igual. O meu querido! Ivo! vamos cantar então em homenagem às mulheres vamos? essa é mas não é italiano, mas eu vou para uma boa e americió sentir amor maluco Dime quem o senhor me ou é Dime quem sei que o traqueiro e o Vitor já dormiu ou então o Isônia do Ano é o Senhor é o Senhor é o Senhor para mim o amor é o Senhor 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estou andando loucamente A demora que é um amigo meu Sempre estou errado Mas nem mesmo sei como isso aconteceu Um dia eu perdi Por que nem seu lugar Espanso, que é carinho imortal Há um alguém da multidão Que vai dar voz Com emoção Há um alguém da chocão É que vai ficar com amor E todo o meu amor Estou passando Já está Quero que você Enqueça o que tiver Que grito no barato Que grito no barato Que grito no barato Vamos lá Que grito no barato Quero avisar todo mundo Que na próxima quinta-feira Nós estaremos aqui Não sei se vocês vão estar Vocês vão embora Vão me dizer Vão me dizer Que o mundo é tudo Vão ficar com saudade De vocês Você que estava dormindo No início do show Agora não está mais Ou você gostou muito Ou você Depois de portada Com esse paluto E acordou Nas duas Uma Eu vou me considerar Um chuchu Se ela estiver acordado Me gostou Eu sou um chuchu 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 É demais Chuchu Então vamos cantar Então aquela Que é Um belezinho De despedida Com desejando Uma noite Um motivito Para todos vocês Neste lugar Maravilhoso Encantador E a quinta-feira Nós estamos aqui Quem quiser um disco Pode procurar a gente Se não hoje Amanhã Mais para que o alô Pega um disco E tal Quero cozin Pega um chuchu Olha Juju Como é que a música É a música Ah o Juju Falou para mim agora Depois disso é É Aqui dá para dormir legal Não é mesmo Essa música É meu desenho A música de dormir Também com toquinha Com camisolão Vamos cantar então Para Todo mundo Agora Imaginem-se Imaginem-se Vocês Vocês Num palco Entendeu Falando um montão De bobagem Que as vezes A gente fala E uma porção De gente parada Em pé A impressão A impressão é que as vezes A gente entra com alguma coisa errada Na calça está raviada A gente fica como é Sobe aqui e fica Todo mundo te olhando Paradinho Sem falar nada Você vai ver Como a pessoa se manifesta Vocês já sabem O que é que estão gostando Não estão gostando Cala a boca Tem que cantar até aprender O que é que Todo mundo está olhando para vocês E calado É tudo Vai com o Um Dois 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 Eu sinto-se Amor Eu vou te encontrar Meu meu senhor E vou Estar fazendo um passeio Para que sem mais Triste O que é que você Sem determinar Ao seu Eu tentei me dizer Eu sinto-se Amor O que tem jantar Me dá um valor Eu sinto-se Amor Chegou A minha lente E olha É Eu amo O que tem Sem meu Grazinho E o meu É A começar Mas Vem Isso O que tem Dois Dois O que tem Dois Chique, licenciada, fala comigo sobre o amor E a minha companheira, meu amor, eu te reforo Eu prometo no caminho, te peço onde consigo, meu beijo Opa! Sacou no dia, licenciado, estou sem par Não pisarei seu casinho, te prometo meu casinho E poderá julgar, me derrubar, me derrubar Minha verdade é malvada, eu sei Quando eu pisava o porto, não estava a sur Minha verdade é malvada, eu sei Te vi as coisas em mim, minha vida é malvada, eu sei Minha vida é malvada, eu sei Te vi as coisas em mim, minha vida é malvada Meu coração é difícil sol, o teu amor pode quebrar Olhando o céu, a noite azul, o dia vai chorar Os seus dias estão sonhando, o juro é que o amor te perdoa O meu coração é de cristal, o teu amor pode levar O meu coração é de cristal, o teu amor pode levar Não pode dizer que eu não ofende-se o meu amor O meu coração é de você, que é a rascinha, é viva para mim Só pra você, qualquer, eu vou a quem quiser No meu coração, eu vou a ser bem plantando Só pra dizer que eu não me ofereci o meu amor Acho que eu não me ofereci o meu amor Eu não me ofereci o meu amor Muito obrigado minha gente, boa noite, um abração muito pra eu e pra todos vocês E todos os lugares do nosso querido Brasil, muito obrigado Jô, muito obrigado perto, Jô, ficar bom pra lá Boa noite, eu já vou me ofereci até a fina, 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 fina Se eu estiver Boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.